Fala galera do YouTube, beleza? Hoje quem vos fala é o Tadeu, de Em Busca do Game Perfeito E sente, sente essa voz, maravilhosa hein, maravilinda, que diferente, que diferença Estão sentindo aí, né, sentindo que agora o negócio é diferente, boezinha, gameplay gravada, gameplay comentada E vamos que vamos, mais uma vez para o nosso Dragon Ball Z, Budokai Tenkaist 3, versão latino, super E vamos que vamos, vamos fazer uma batalha aqui, estrear aí essa novidade do canal Eu não trouxe ainda uma, o Goku Super Saiyan Blue, nem o Vegeta, né Certo, 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 certo Vou trazer para vocês então agora, o Goku Super Saiyan Blue, eu vou usar o Vegeta também Porém eu queria eles, que aqui é estranho, ó, entra aqui, só que o Vegeta, vai rolar O Gokuzinho, vou pegar o Vegeta Super Saiyan Blue Detalhe que se eu pego ele aqui, ele vai ter o Super Saiyan 2 E depois se eu transformar ele vira o... Aquele Vegeta do Mal lá, ou... O Majin Buu lá, ele não é legal Então eu vou fazer o seguinte Não esse aqui Esse aqui eu acho que não, não, ó, ele vira esse aqui, tipo, o Majin Vegeta É meio bugadinho Vou pegar ele aqui então, já em Super Saiyan Lu E vou pegar Quem vocês querem que eu pegue? Corran definitivo, não Vou pegar o Vedito Vou pegar os inimigos aqui bem exóticos Eu não quero jogar contra o Vermont porque eu odeio ele, de verdade Vou pegar a cópia do Vedita Vamos pegar o Bergamo, acho que eu não fiz gameplay contra ele Com a cópia do Vedita eu já fiz, mas beleza Vamos pegar o Dispo Vamos pegar Vou pegar aqui que eu não jogo ainda pra vocês verem O Frost, ele tá meio bugado nesse game Eu acho que a Mia Caulifla também Vou pegar ela Super Saiyan 2 Não vou pegar ela Super Saiyan God Super Saiyan Blue porque é o seguinte Se eu não me engano ela dá uma travada Vou pegar aquele Super Saiyan lendário Nossa, tem ela no Legendário Legendário é Mas é diferente Tá, só mudou um J de um IK Vamos assim Eu não devia ter pegado o cópia do Vedita Porra, não trava num game Vamos jogar em Fierno O Renato nem mudou atrás ali Não sei Se esse DVD tá arranhado, será? Não Bom, espero que gostem da gameplay comentada Tinha essa experiência diferente Eu fiz a primeira Com aquele outro Dragon Ball E... Ficou meio ruim porque A voz tá muito baixa Comentaram lá, falaram a voz tá baixa Realmente tava baixo Eu tentei melhorar, não consegui E como eu tinha gravado ali no tempo editando Eu falei, não vou perder tempo Vou postar o vídeo assim mesmo Agora eu consegui tirar todas as espadas Porque o game não carregou Porra, é sério, velho É sério Eu não vou cortar isso Vou deixar vocês na agonia que nem eu tô Porque eu não sei se o game vai travar Ou se eu vou conseguir jogar Eu vou tirar duas vezes as espadas, velho É sério E o DVD é novinho, cara Novinho Acho que não vai não, hein, galera Ah, foi Maravilha Legal que você põe o inferno Agora é um monte de flor, né Pra você ver Paz e amor aí, galera Paz e amor aí nos comentários Vou deixar tudo bonito aí De acordo com o Dragon Ball O Boku Zika do Panto E o Poppy Vegeta também Nossa, você vai dar um pau Que você já não vai esquecer, velho Na boa Ou eu vou levar uma surra Ó, só cacete Não tem jeito Puta, levei, ó Trollou Relaxa, relaxa Relaxa X1 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 Vem Não vem, né Regão Ó, vamos não ser obrigado a nada Já vou me transformar em Super Saiyan 2 Pra você Direto Sem massagem Cadê aquele Poppy Vegeta chato? Oxi Toma então Meteor Storm Ó, olha Vem Vá lá Viadinho Toma essa sequência de porrada Bom, como eu não sou obrigado Eu vou com a Super Saiyan 2 E de Super Saiyan 2 Que demora, velho Isso Já achei que você ia virar macaco Osaru Puta, mano Pumbinho fraco, velho Relaxa Puta, mano Ainda bem que eu deixei voar Toma Toma Agora você não escapou nessa viadinho Eu tirei o som do game Pra deixar só a gameplay comentada Vou virar Super Saiyan 3 Eu tirei o som do game Vou deixar a gameplay comentada E aí vocês dizem se tá bom ou não Beleza? Se vocês gostaram ou não Agora se eu não me engano Eu consigo ir pra Super Saiyan 3 Super Saiyan 3 E falar o Rose É as ideias É... Blue Só que primeiro eu quero dar um Dragon First Esse X1 tá longe Não vai dar pra fazer Esse tá longe Boa Cadê ele? É sério, velho Eu tô noob, velho Nossa, mano Eu não dei o Dragon First Que vergonha, velho Que vergonha Tô levando uma surra, velho Você não tem ideia Vai Vem 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 Não veio, levou Cara, comigo Não tem brincadeira Ah, você não vai virar Super Saiyan 4, não, né? Eu não fiz essa merda de novo Será que eu fiz? Eu acho que eu fiz De novo Puta Que pariu Não era isso que eu queria, velho Mas vai levar na lata Eu acho que eu tô apertando Porque tem um segredinho Eu não consigo direto Mas se não tem que o Super Saiyan 4 Eu pago uma opal Pra essa transformação Uma original, tá ligado? Tem as origens O rabo O O bagulho Mano Deixa eu ver O que eu consigo fazer aqui Mais nada Enquanto eu tô tentando Fazer as coisas todas Eu não sapeco Eu coloquei só 3 pra mim, né, velho Sério Posta não, velho Posta não Ah, ele trocou, mano Ele trocou Olha o disco já me fudendo Viado, velho Então vem Ah, que ódio Eu tenho que levar Bola no mundo, não E essa merda Esse coelho Que Sei lá Que que é isso É rápido, velho Eu consigo Eu não consigo Ah, consigo Ah, fiz merda Eu fiz merda Eu vou virar um Goku pequeno, velho E não é isso que eu quero, mano Puta que pariu, mano Eu buguei, realmente bugou Eu não sei o que tá acontecendo mais Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei Na lata, né, que ele tá aqui em cima Na lata Na lata Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui Porra, coelhão Como é que eu consigo fazer aqui Acho que eu não consigo fazer muita coisa, não Puta que pariu Não consigo mesmo Deixa eu ver Ah, não O que que eu tô fazendo, velho Pô, me ajuda aí, gente Tô bugado Minha mente tá zoada Ah, eu me transformei de novo pro normal, mano E tá tudo zoado Eu vou perder Eu vou levar um pau nesse vídeo, velho Sai, 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 sai Deixa o Vegeta Super Saiyan Bloopers Mas eu tenho ele Ah, acho que eu vou vir com o Vegeta, mano Eu tô aqui sem querer Eu acho que Boa Boa De verdade Muito boa essa troca Eu vou levar 4 pro Vegeta, mano Ou 3, pelo menos O resto pro Vegeta De verdade Eu adorei essa troca que eu fiz Muito boa Muito boa De verdade Toma na lata Eu não vou deixar de se trocar não, filho Você vai morrer Matei Ele não reloou Ele não reloou em mim Personagem bom, né Personagem bom Eu vou sacrificar o Goku depois Nossa, já? Já? Opa 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 Deixou chamar o bagulho Nossa, velho Que isso Vou dar uma palpa pra você não Toma Velho a bicha pelona Puta Opa Segurei bola Papariguinha Aqui é paulada Atrás da outra Toma Toma Viada Velho Viadinha Segurei bola Ali você não segura, né Nossa Ela tem o combo do Gohan Super Saiyan 2, velho Lá Louco Olha, mano Ah, quer combar em cima de mim? Fudeu Nossa Mano, mais um vídeo Deixa eu levar um pau Mas eu ramelei Eu peguei o Goku Eu queria me transformar Desde o começo E não deu certo E por isso que eu tô levando um pau Porque eu de novo Eu fiz merdinha De novo, mano Eu não sei se vocês acreditam Eu vou tentar gravar ela aqui, velho No papo aqui, ó É sério Levei ela no papo Levei dois Faltam três Um tá miado Não vai dar, não Eu não acredito Eu não acredito Se eu conseguir, velho Dá uma boa Vixi 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 X1 Não, ela veio Nossa Tomou na lata, velho Mano, olha aqui Nossa Vixi O Vedito não aguenta O Vedito não aguenta O Vedito não aguenta O Vedito não aguenta É meio que fodendo Eu tô dando um bom Aí Porra Esse aqui já era, mano Esse Vedito aqui Pô Godita as ideias Vedito Já era, mano Tentar tirar pelo menos Uma barrinha dela Não vai dar, não Já era Já era Mano Eu vou ter que imitar Com o Vedito, velho O Goku aqui já era Tá Sugadão Nem deixei ele pro final Já vem agora Já arrisca aqui Fazer o que dá, velho Mas Segue, segue Não segue, velho Ela não sente os golpes dele, mano Tá levando o pau Puta, que da hora, velho Como é que você Como assim? Como assim? A gente tem que fazer milagre, velho Tem que fazer milagre Não dá, mano Eu levei dois E ele me levou dois Se eu tivesse Pego mais Personagem E não tivesse vacilado Se eu tivesse pego um pouco logo Por saia de blue Talvez eu Tivesse tido mais chance Tem um Vedito ainda aí Vou pagar por echei Mas Puxei é da hora, né? Eu acho que não vai dar, não Será que ela não sente um golpe de Vedito também? Não Aqui ela sente, né? Aqui é terror Vamos, X1 Vem Puta, sério? Deixa ela vir Aí Na lata Boa Ela não vai pra cima aqui, ó Puta, que pariu, mano Eu odeio quem pega a costa, velho Na boa Nossa, velho Na boa mesmo Não, você não vai trocar, não Mano Por que eu fui escolher? Por que eu fui escolher personagem assim, velho? Nossa Ele vai trocar, mano Velho Que mina chata, mano Olha, mano Olha isso Olha isso, velho Olha isso Caralho Mano Toma na mão Morra Toma Toma Nem dele se eu morrer agora Pelo menos eu vou levar um pau Vaqueiro Já era Puta, mano Acho que ele ia vir pra cima já Já ia dar boa Estabilidade, seu Só vaza Aí Mano, eu só peguei personagem cão, né? Tipo Só personagem ruim Que vai me Dar um pau Na porra Não peguei nenhum Cheio de supremo Vai ter pego Mano Mano Eu resolvi isso agora Você tá ligado? Aqui não Deixa eu tentar deixar minha barriga na mão Não vai dar Não vai dar Não vai dar Não vai dar Tá bem? Não Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Deixa eu tentar deixar minha barriga normal Boa E aí? Vem x1 Dois poder supremo Não vem, né? Não vem Levou logo na cara Que porra é essa? Ó Cabe aqui, dogão Toma Ixi, costinha Se ele não tiver explosivo Wave Vai levar um pau Mano, é sério Que ele só tem um? Mentira Que eu vou ganhar Não Se eu ganhar Eu sou zika Se eu ganhar Eu sou zika Toma Leve a pela mesmo Que eu vou ganhar Tentei por ruim Bem, não pode ser Verdade Não pode ser Os dois Não, não, não Eu sou foda Levei um pau, mano Levei um pau Eu vou ganhar que eu redir Também Ó, pra você morrer legalzão Toma esse copo Pra você morrer legalzão Mano Mentira, velho Eu nem vi Eu nem vi, velho Tipo Eu já falei Mano, eu vou morrer Porque eu vacilei Eu peguei o Goku e me destransformei Eu vacilei demais E depois com a Super Saiyan 4 Não tinha nada a ver Eu não tô conseguindo com a Super Saiyan 4 Com ele Já é o segundo vídeo, velho Ó Eu vou usar o Poder Supremo aqui Vou te dar um pau Posso largar de ser minha cópia Batei ele com um X Galera, deixe seu like Curta Compartilha Rede social Cara Vamos divulgar Vamos crescer Estamos com 20 inscritos Ainda é pouco Ainda é pouco Mas é de grão em grão Que a galinha acha o papo Então curta Compartilha E vamos que vamos Valeu galera E até mais